Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntas podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo, sorriu, entendeu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia tão pequena já soube quem te podia confiar E eu desde o primeiro dia tão pequena já soube quem te podia confiar